Esse é o Igor Sanches, pô, da tropa do gordão, a tropa dos mais falados O DJ João é da pista, vai me comer de novo Aê, é o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude e quem odeia assiste Camarote Assiste Camarote Vem rebolado, bota a bolsa, tá por cima, vai que caro, vai de lisa, em cima da pista Se sinta e me cita, se sinta e me cita, bota a xereca na pica Se sinta e me cita, se sinta e me cita, bota a xereca na pica Novinha, fica à vontade, daqui tu quer se envolver Cheguei, lancei, e o outro sozinho Para com a bunda na pica, novinha, não para, moleque, tá sensacional Vai encaixando o caixota, legal, encaixando o caixota, em cima do pau Vai encaixando o caixota, legal, encaixando o caixota, você me dá Olha o movimento que ela faz com a xota Ela baixa, encaixa, ela baixa, encaixa Ela, vem, encaixa a xereca na minha vara Ela encaixa, ela baixa, encaixa Oi, que menina sabecona, que piranha louca Que menina sabecona, que piranha Quando ela cansa de sentar, ela bota o pau na boca Quando ela cansa de sentar, ela bota o pau na boca Que menina safada Ei, tra, menina safada Ei, tra, menina safada Ei 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 Ei